Música Quer ser meu nome? Meu nome é cocaína Louca, eu vou se girar inteirinha Comigo você vai se sentir o tono Tono, tono Eu vou te deixar bonito, muito bonito Depois você vai perder o sono O apetite Eu vou demorar o seu nariz Quando a gente estiver bem Ei gente, eu prometo a você Uma parada gatilha Parada inspiratória Um colapso no sistema nervoso central Oi meu bem Você vai ver no que também tem o narizinho Aonde não é chato Meu nome é cocaína Música Se você quiser a campanha contra as drogas Continua, coloque e donate 5, 10 ou 15 dólares Tchau 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 Tchau